Que manhã é para sempre Exibida recentemente no SBT, a novela Amanhã é para Sempre foi um sucesso nas tardes da emissora, com índices razoáveis de audiência sempre beirando os oito pontos na grande São Paulo, o que é o suficiente para manter o canal em uma boa posição. A novela conta a história de Fernanda e Eduardo, que cresceram juntos, unidos por um amor inocente. Ela é a filha caçula do fazendeiro Gonçalo, dono de uma grande companhia leiteira. Já Eduardo é filho de Soledade, a governanta da família Elisaldi. Gonçalo vive feliz com a sua esposa Monserrat e seus cinco filhos, mas ele não suspeita que um inimigo implacável ronda seus negócios. Artêmio Bravo sente o ódio intenso e amargo de Gonçalo. A sua única meta é destruir a família Elisaldi. Ora isso, contará com a ajuda de Bárbara Greco, uma jovem sem escrúpulos que chega à empresa de Gonçalo. Sua inteligência causa boa impressão no empresário, que a contrata como sua assistente pessoal. Pouco a pouco e com muita astúcia, Bárbara obtém total confiança do seu chefe. Os anos se passam e Eduardo, depois de ter se formado nos Estados Unidos, volta à fazenda e encontra sua mãe muito doente. Ela fala sobre o suplício que tem vivido nas mãos de Bárbara, e ele promete fazer justiça. Com o nome de Franco Santoro, ele consegue entrar na empresa com a intenção de fazer os responsáveis, por suas desgraças, pagarem por isso. Fernanda sente uma forte e inexplicável atração por ele. Surge novamente aquele grande amor que nunca morreu. Sucesso no México, a trama foi exibida originalmente em meados de 2008. Então bora relembrar seus principais personagens? Então continua aí e veja agora aqui comigo como estão e por onde andam. Os Atores da Novela, amanhã é para sempre. Ative até o final porque o vídeo tá muito legal. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Então é isso, bora lá. Número 8 Dominica Paleta, 49 anos Dominica Paleta está no folhetim e interpreta Liliana e passa a novela toda sendo hostilizada por Bárbara Greco. Dominica Paleta é conhecida por ter atuado em A Usurpadora, com uma ambiciosa leda. Bonita, não é mesmo? A atriz participou de algumas novelas e filmes, mas se afastou da TV em 2016. Ela ainda é vista com frequência por ser muito ativa nas redes sociais, mas ela evita o contato com a imprensa. Ela voltou a atuar na nova versão da novela Rebelde em 2022. Número 7 Carlos Della Mota, 46 anos Carlos Della Mota interpreta o Santiago e se envolve com a Aurora. Parece que o tempo não passou para ele, não é? Para quem não se lembra, ele teve uma rápida participação em Coração Indomável. O ator, que também divide sua carreira com a política, integrou diversas novelas, tanto que aparece em quase todos os dramalhões exibidos recentemente pelo SBT. Atualmente, ele integrou o elenco de Mi Fortuna, Esa Marte. Número 6 Sérgio Sandel, 55 anos Sérgio Sandel vive um dos principais personagens no folhetim mexicano. Ele vive o Adriano e está sempre tentando se aproximar de Fernanda. Com uma vida pessoal recheada de polêmicas, a forma física dele mudou de lá para cá, não é mesmo? Reconhecido por sua boa atuação como vilão, Sérgio seguiu o caminho dos colegas e emendou um trabalho atrás do outro. Na trama, o personagem de Sandel foi preso após desfalcar a empresa da esposa e fugir com a amante. Mas após a amante ir embora com todo o dinheiro e o entregar para o inimigo, que está destruindo a vida da sua filha e esposa, ele começa a pensar em se vingar dos dois. Atualmente, ele foi um vilão meio resignado e ao mesmo tempo com sede de vingança da novela Mi Fortuna, Esa Marte. Número 5 Alejandro Ruiz, 54 anos Alejandro Ruiz deu vida ao Jacinto Cordeiro. Ele já participou de várias novelas famosas como Esmeralda, Usurpadora, Carinha de Anjo, entre outras. O ator integrou o elenco de nove novelas desde o fim de amanhã para sempre, mas desde 2017 está em pausa na carreira. Número 4 Rogério Guerra, 81 anos Rogério Guerra vivia dois papéis nessa novela, Gonçalo e Artêmio. Por essa novela, Rogério foi indicado ao Prêmio TV e Novelas em 2010, por melhor ator antagonista. Ele participou de várias novelas importantes durante anos, como a primeira versão de Os Ricos Tomei Choram. Inclusive, ele já até fez uma participação no seriado Chaves, porém esse episódio é pouco conhecido aqui no Brasil. Infelizmente, ele faleceu no dia 28 de fevereiro de 2018, aos 81 anos de idade. Número 3 Lucero, 52 anos Lucero é a vilã de amanhã para sempre. A beldade continua estentando sua beleza e elegância por onde passa. A atriz e cantora mexicana decidiu deixar a carreira de atuação de lá em 2018, após participar da versão brasileira de Carinha de Anjo. Além da carreira de cantora, Lucero tem se dedicado à apresentação de TV. Número 2 Silvia Navarro, 43 anos Silvia Navarro é a protagonista da atração e de lá para cá também quase não mudou nada. Maravilhosa, né? Vale lembrar que Amanhã Para Sempre marcou seu início na Televisa e já foi fazendo sucesso por lá. A atriz participou do elenco de vários sucessos desde o fim de Amanhã Para Sempre, mas foi em 2021 que a sua projeção mais importante aconteceu. Ela protagonizou uma novela pela Telemundo, La Suerte de Lole. Número 1 Conhecidíssimo no Brasil, Fernando Colunga interpreta Franco Eduardo na novela e como se sabe já protagonizou sucessos como A Usurpadora, Maria do Bairro e A Dona. O ator ficou afastado da TV num tempo, mas retornou assinando contrato para algumas produções da Telemundo dos Estados Unidos. A primeira série que ele estava escalado precisou trocar de protagonista às pressas. O motivo foi que o ator pediu para deixar o elenco para cuidar de um familiar que estava doente. Ele está fora das novelas desde 2016, mas isso vai mudar. Ele vai estar na nova novela O Conde, que é uma versão de O Conde de Monte Cristo e também na série História de um Clã. Então é isso pessoal, vocês gostaram de relembrar os principais personagens dessa novela? Quem que você acha que mais mudou? Faltou eu falar de alguém? Diz aí nos comentários, hein? Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos, hein? Até a próxima!